Sejam as minhas primeiras palavras, a de reverência incondicional à autoridade suprema da Constituição e das leis da República. De crença inabalável na superioridade ética e política do Estado Democrático de Direito. De prevalência do princípio republicano e suas naturais derivações. Com destaque a essencial igualdade entre as pessoas. De estrita observância da laicidade do Estado brasileiro. Com a neutralidade confessional das instituições e a garantia de pleno exercício da liberdade religiosa. De respeito ao dogma fundamental da separação de poderes. De rejeição aos discursos de ódio e repúdio a práticas de intolerância enquanto expressões constitucionalmente incompatíveis com a liberdade de manifestação do pensamento. E de certeza de que sem um poder judiciário independente e forte, sem juízes independentes e sem imprensa livre, não há democracia. Obrigada. Obrigada.